Música 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 Esquizofrenia Mito ou verdade Torçamos hoje um esquiz... Que se diz esquizofrênico Kaique Não, eu não sou esquizofrênico não Né, ô, Jesus que... Tranquilo, cara Fica tranquilo O cara tá falando que eu sou louco, cara Que louco Eu não sou louco, né? Claro que não Louco, louco é eles, né? Tá louco que são eles, né? Você só louco aqui Eu sei que ele tá brincadeira Então, doutor, você acha que ele é realmente esquizofrênico? Não, não, eu acho que não Tanto que, de respeito, você tá aqui ao meu lado pra confirmar Música 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 Engaçado, cara Como você é bonitinho Música 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 Música